A academia é um dos lugares mais frequentados por este cara aí. Em dias de treino, muita entrega e dedicação. Um esforço que vale a pena, que o faz destaque no cenário mundial. Superando suas próprias limitações, Daniel ganhou seu espaço no esporte paralímpico. Ele representa a seleção brasileira no chamado vôlei sentado. Como que você conheceu esse esporte, Daniel? Então, foi em 2004, no final de 2004, mais ou menos, né? Através do meu técnico, ele fez a divulgação da modalidade na clínica onde eu faço a minha prótese, né? Aí eu já estava procurando um esporte, já tinha tentado fazer natação, atletismo, mas ainda não tinha encontrado um esporte paralímpico que eu gostaria de fazer. Aí foi paixão à primeira vista, assim. Conheci a modalidade e comecei a jogar, né? E em dois, três anos, bem dizer, eu consegui chegar à seleção brasileira. Foi no começo de 2007. E a minha primeira competição pela seleção foi o Parapano-Americano no Rio. E a gente ganhou a medalha de ouro e conquistou a vaga para a Paralimpíada de Pequim. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil e a primeira sua também pela seleção? Isso foi. Essa eu costumo dizer que é o meu xodó, né? Que é uma das medalhas mais importantes da minha carreira. Além da seleção brasileira, você também faz parte de um clube aqui de vôlei sentado de Curitiba, o único clube. Queria que você falasse sobre isso e também sobre sua rotina de treinamento. Como é que é? Eu jogo pelo clube da Unileu, né? Que é uma ONG aqui de Curitiba. E a gente treina segunda, quarta e sexta, das sete e meia às dez da noite, né? Eu treino com bola e eu faço a academia para uma forma de preparação, né? Todos os dias. Sobre vôlei sentado, que é uma modalidade aí bem diferente. Tem que ter muito condicionamento físico? Quais são as regras desse esporte? É igual o vôlei de pé? Como é que é? As regras do vôlei sentado são basicamente iguais, né? Rodízio, três toques, né? Tudo certinho. A única diferença de regra é o saque que pode ser bloqueado, né? Daí adaptações. A quadra que é menor, tem 10 de comprimento total por 6 de largura. A rede tem 1,15m. E a linha dos 3 metros no vôlei convencional, no sentado, é reduzida para 2 metros. Fala um pouquinho, então, sobre as suas conquistas. Você selecionou aqui 4 das muitas medalhas que você tem? 5 que você considera as mais importantes? Os 3 campeonatos para pan-americanos, que é o Rio 2007, o México 2011, né? Que a gente conquistou o bicampeonato e o tricampeonato, que foi a de Toronto, no Canadá. E as duas do campeonato mundial, né? Do campeonato mundial em 2014 na Polônia, né? Fomos vice-campeão. E agora, em março, alguns dias atrás, recentemente, fomos vice-campeão novamente na China. Está faltando ouro agora, de 2016, da Olimpíada do Rio. Ah, se Deus quiser, a gente está treinando forte para isso. Já nos credenciamos para isso, né? Com essas conquistas aí. Somos atuais vice-líder do ranking mundial. E vamos brigar pelo ouro. Vamos ganhar ouro, se Deus quiser. Daniel, foi um prazer conhecer a sua história. Quer desejar boa sorte e que você continue aí conquistando seus objetivos. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço aí, né? E se Deus quiser trazer a medalha da Paralimpíada do Rio, trazer para apresentar para vocês aí.